Juan T.S. Artista peruano que vive e trabalha na Argentina. Juan T.S. estudou no College of Art del Maryland Institute na cidade de Baltimore, nos Estados Unidos. Além disso, participou do Summer Residence em Yale, Norfolk, e do Programa de Estudos Beca Quitca da Universidad Torquato de Tela. O artista realizou diversas exposições grupais e individuais, dentro e fora do país. Desde 2009, organiza e coordena o Espaço Artístico Mark Morgan Perez Garage.